Será que motivação é o suficiente para uma pessoa emagrecer? Tem muita gente que pensa que sim. Inclusive, colocam frases na internet do tipo Nós não somos vítimas, não é a comida que nos ataca. E sim, nós que atacamos a comida. Ou, eu quero, eu posso, eu consigo. E umas frases estranhas como Não seja uma porquinha de engorda. Eu, hein? Agora, o que os pesquisadores que estudam justamente motivação dizem? Eles dizem, na verdade, que depender da força de vontade para evitar completamente a comida é quase uma garantia de fracasso. Muita gente começa assim, dietas radicais ou dietas malucas, comem muito pouco, evitam uma série de alimentos e depois ganham todo o tempo de volta. Quanto mais restritiva é a dieta, maior a chance de recuperar o peso. Quanta gente não passa por isso? Tenta ser muito forte, se manter muito forte. Mas aí, quando vê um bolo de chocolate ou uma taça de sorvete, não resiste. Ou resiste por um tempo e depois, quando come, come três de uma vez, quatro de uma vez. A razão pela qual a força de vontade não é muito eficaz em manter qualquer mudança é que quanto mais nós usamos a força de vontade, mais ela se desgasta. Foi o que mostrou o pesquisador Roy Balmeister, o que ele e um grupo de pesquisadores fizeram. Eles convidaram vários estudantes universitários e os dividiram em três grupos. O primeiro grupo recebeu um prato de bolachas de chocolate e um prato de rabanetes. Só que eles só podiam comer o prato de rabanetes. O grupo 2 ganhou os mesmos dois pratos, mas foi informado que podia comer o que quisesse. Já o grupo 3 não recebeu nenhum alimento. Depois de passarem por essa situação, os três grupos receberam uma série de quebra-cabeças que teriam que solucionar. E o que aconteceu? Os alunos do grupo 1 desistiram muito mais rápido. Os alunos do grupo 1 eram justamente aqueles que tiveram que usar a força de vontade porque eles ganharam um prato com biscoitos de chocolate, mas não podiam comer. Só podiam comer rabanete. Os outros dois grupos não precisaram se esforçar com nada. O grupo 2 podia comer o que quisesse. E o grupo 3 não recebeu nada, nenhuma instrução, nenhuma comida. Então, para os estudantes do grupo 1, montar um quebra-cabeça difícil foi a gota d'água para a força de vontade. Eles já não tinham mais energia nem determinação sobrando para tentar solucionar o problema. Ou seja, quando dependemos apenas da força de vontade, a chance de insucesso é grande porque é tão difícil que o estresse aumenta demais. E aí, a volta para os velhos hábitos parece o caminho mais fácil. Ou seja, uma reeducação lenta e gradual parece mais eficiente para a maioria das pessoas do que dietas restritivas. Qual é a sua experiência quanto a isso? Deixe um comentário. Vou adorar ouvir o que você tem a dizer. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o site andreatorres.com.br. Lá, você também vai encontrar cursos online sobre emagrecimento e sobre alimentação consciente. Assista aos vídeos gratuitos para entender de que forma trabalho estratégias que facilitam o emagrecimento sem tortura.